Existe um número que somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o mesmo resultado. Esse número é... vamos lá. Então, traduzindo isso para a linguagem matemática, somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o mesmo resultado. Então, vamos supor que esse número seja x. Chamei esse número de x. Então, se eu somar 4 ou multiplicar ele por 4, isso aí vai dar o mesmo resultado. É isso que ele está falando. Somando 4 ou multiplicando por 4, o resultado é o quê? O mesmo. Então, x mais 4 tem que ser igual a 4x. Somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o mesmo resultado. Em outras palavras, x mais 4 é igual a 4x. Aí, matemática básica. Tietê-teca. Letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca de sinal. Então, x menos 4x vai dar menos 3x. Para ficar positivo, para a variável ficar positiva, multiplica por menos 1. Vai ficar 3x igual a 4. x vai ser igual a 4 terços. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso da PM.